Bom, meus amigos, sejam bem-vindos de novo a Eurotrack Simulator 2, a vossa série preferida aqui no canal. Vocês estão a ver na tela. Nós vamos então fazer uma viagem de Segede a Verranche para a Sérvia. Vamos arrancar de onde ficámos no último episódio. Eu estive aqui a ver também fazer esta viagem com estes rolos que estão lá. Só que é uma viagem muito grande, a malta é muito grande. São 10 horas de viagem para um só episódio. É muito grande. Então, vamos até a Sérvia. Vamos atravessar aqui a Sérvia toda. Já fica mais ou menos a Sérvia feita. Depois, no próximo episódio, ou vimos até a Macedónia, ou até a Bulgária, ou a Albânia, Montenegro, logo se vê, ok? Bom, já sabes que se para continuares então a ver mais episódios de Eurotrack Simulator 2 aqui no canal, deixa o like aí embaixo e subscreve o canal se ainda não és subscrito. E bora, vamos então arrancar em mais uma épica viagem. E aí estamos com o caminhão da Dasher, com uma Mercedes. Não é do mesmo sítio onde a gente ficou, é no outro. Ah, é naquele sítio bem da apertada onde nós passámos, mas pronto. Bom, eu vou marcar os pontos onde a gente vai passar, ok? Eu à autostrada, já sabem, eu vou cortar um bocado na autostrada, a não ser que aconteça alguma coisa de estranho. Preparado, podemos partir. Que horas são? São 5 da tarde. Bom, nós vamos fazer alguma parte da viagem de noite, não é? Mas não vou ter outra hipótese. Não vou ter outra hipótese. Bom, vamos para já arrancar daquele sítio bem da apertada, onde passámos no último episódio. Esta Mercedes, deixa-me ver, esta Mercedes não tem o mapa, não. Vou ter que ir com o mapa aqui na mesma. E é à esquerda, não é à direita. Bom, o que fala é que isto não é muito comprido, e passa bem ali. Ah, meu, sério, agora é que eu parei? Bom, vamos ver se eu consigo meter isto num só episódio, mas acho que vai ser difícil. Acho que vai ser difícil. Isto porque eu quero andar a inventar, não é? O que eu quero andar a inventar é que eu quero andar a passar nos pontos todos para descobrir já as cidades todas. Mas pronto. Bora, 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 bora. Anda lá, meu, anda lá, normal. Araças, pá. Isso, bora. Vamos ter que acelerar bastante, malta. Vamos ter que acelerar bastante porque temos 14 horas de viagem e vou ter que... Eu, se calhar, não vou conseguir passar nas cidades todas. Vai ser impossível. Vai ser impossível. Eu vou ter que reduzir. Vou ter que reduzir. Porque o ideal vai ter que ser para aí as 10 horas de viagem por causa do gajo descansar e não sei o quê. Senão vou chegar tarde com a carga. Bom, deixa lá ver se eu consigo ultrapassar aqui. Opa, eu sei que estou em excesso de velocidade. Eu sei que estou em excesso de velocidade. Bom, agora vou ter que virar à direita. Deixa eu ver. Já passei, bora. Prepare-se para virar à direita. Bom, vamos meter a toda a outra estrada e eu depois vou fazer já, então, aqui o primeiro corte. Porque a partir daqui não vai ter... Ah, meu, a sério? A sério que já ias entrar contra a mão? Opa. Araças, pá. Já ias entrar contra a mão. Opa, que és um... És um azelha. És um azelha do caraças. Bom, deixa lá ver aqui a traseira. Vê se passa. Já está. Já está. Bora. Vamos explorar, então, a Sérvia, malta. Vamos explorar a Sérvia. Ah, ali vamos ter a fronteira. Exatamente. Vamos passar a fronteira com a Sérvia e depois, então, vou fazer o primeiro corte aqui no vídeo. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Que é para não ficar, então, uma coisa muito grande. Ah, mantenha-se na faixa da direita. Saia na saída à direita. Ah, sério? Temos que ir para aqui, meu. Temos que ir para a parte dos caminhões. Mantenha-se à esquerda. Ih, caraças, meu. Ah, temos que fazer o controle dos papéis, meu. Bom, vê lá a velocidade, que é por causa das multas. Estes gaios já estão aqui à caça à multa. Anda lá, verifica lá os documentos. Pai, se está tudo em ordem, meu, mandem-me embora. Oh, e pá, estes gaios são uns chatos do caraças, meu. Pai, que está em ordem. Deixa-me ir embora, que eu estou com pressa, meu. Estou com pressa. Bom, aí, ó. Era para ter feito umas viagens, mas não tive tempo, malta. Não tive tempo. Portanto, olha, vai ter que hoje apanhar um bocado de estrada de noite. Mas pronto, não posso fazer nada. Bora, 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 bora. Vamos na Sérvia. Então, vais ficar parado e ir no meio da autostrada? Ok, vamos então à Subótica. Ah, esta é a primeira... É o primeiro desvio que eu vou fazer. Eu não precisava de vir aqui, como é óbvio, não é? Não precisava. Mas pronto, a gente vamos passar na cidade. Vamos conhecer Subótica, não é? Anda lá, meu. Oi. Ah, mas eu já sei o que é que eu vou fazer, malta. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Já sei o que é que eu vou fazer. Bom, vamos ali descobrir a cidade, depois... Vocês para já vão perceber. Bora. Opa, eu sei que estou em excesso de velocidade. Ora, Subótica encontrada. Eu não sei se aqui tem, assim, alguma coisa para ver. Mas pronto, a gente vai... A gente vai coscovilhar, não é? Nós vamos coscovilhar aqui a cena. Aí, só com este sol não se vê nada, meu. Aqui eu não tenho nenhum ponto para ver, mas pronto. Vamos só dar uma vista de olhos aqui na cidade e voltamos para trás, não é? Olha, ali estava uma publicidade ao filme de 1917. É, até gira a cidade, Subótica. Até está engraçado. Vire à direita. Só que eu devia estar. Era daquele lado lá, não é? Eu devia estar daquele lado. Bom, vamos lá ver se eu consigo passar sem ter um acidente. Ah, já passei. Já passei, malta. Bora. Prepara-se para virar à esquerda. É esta a câmera. Vire à esquerda. Ah, pensei que estava aqui uma estrada aberta. Afinal não está. Afinal não está. Ok, câmera 4. Bora. Não é isto. Se calhar não tem assim muito que ver, não é? Mas pronto. Ah, já estamos a sair então de Subótica. Bom. Vire à esquerda. Eu devia estar ali naquele lado, não é? Tem ali uma faixa para virar. Mas eu também não vou virar, só vou dar a volta. Ah, meu. Sério? Olha a bofia, olha a bofia. Bom. O que é que eu... Eu, portanto, depois já volto com vocês quando estiver junto à autoestrada onde a gente curte tudo para cá. Bom, malta, já estou de volta. Estou aqui já junto à autoestrada. Eu vou ter que inventar um bocadinho porque senão não vou ter tempo. E acho que é mesmo isto que eu vou fazer. Vou inventar aqui um bocado. Para nós termos tempo de fazer então as paragens todas. A ver se eu consigo fugir às 10 horas do descanso, não é? Vamos ver se consigo. Bora. Vamos manter na autoestrada. Sem para dar gás. Sem para dar gás agora, malta. Sem para dar gás por aqui adiante. Bora. Bom, malta, estamos a chegar então à outra cidade. A Novi Sad. E também não sei se tem aqui alguma coisa para ver. Mas pronto. Deixa lá ligar aqui a câmera 4. Não parece ter assim muito que ver. Tem ali um ponto para a gente descobrir. E acho que não tem assim mais nada de especial. Estou aqui a fazer uma autoestrada. Novi Sad encontrada. Ok. Bom, entretanto agora vou ter que mudar a câmera para vir para aqui, para esta faixa. Saia na terceira saída. Bom, bora, 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 bora. Vamos já meter-me. Se não... Que é para não perder muito tempo, não é? Bom, deixa lá ver se eu me posso encostar à direita. Posso. Ok. Vamos sair então agora. Ah, é um stand da man. Olha aí, malta. Um stand da man. Eu espero bem que esta coisa descubra mesmo. Porque isto é sempre um problema. Já está. Já está. Bora. Esta cidade não tinha assim muito que ver, não é? Não tinha aqui muito que ver. Mas pronto. Continua a esquerda. E depois vir à esquerda. Vire à esquerda. Jesus Christ, meu. Malta, esta porcaria deste semáforo, meu. Bora, 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 bora. Bom, agora a seguir. Vamos parar, deixa-me ver. Vamos parar, vamos... Ainda vamos passar aqui mais um ponto, ali. E depois vamos passar em... Benjamim. É, esta parte se calhar vou trazer mais completa. Esta parte por aqui assim adiante até... Até, 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 até Belgrado, se calhar. Depois ali para baixo, vou fazer mais um corte. Bora. Bom, enquanto nós chegamos à próxima cidade, quero agradecer a todos vocês pelo vosso fantástico apoio desse lado. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a gente que viu o vídeo do Euro, do jogo contra a França. Tive muita visualização. Muito obrigado a todos vocês. Mas, infelizmente, Portugal não conseguiu ganhar, não é, na realidade. Mas, mas, mas sempre foi melhor do que o meu resultado, não é, que eu tinha perdido um zero. Entretanto, eu acertei no resultado do grupo, não é, porque vamos jogar com a Bélgica, portanto, depois não percam. Então, no próximo domingo, o jogo com a Bélgica, que eu vou trazer também, ah, umas horas antes, não é, do jogo oficial. Ah, entretanto, pá, vejam também, vejam também GTA, que então está de sair mais um episódio. Continuem também a ver o Trader Live Simulator. Entretanto, ontem já saiu mais um episódio, que eu fiquei mais uma noite sempre a trabalhar, sem dormir, meu. Já não sei o que é dormir há não sei quanto tempo. Mas pronto. Eu acho que vocês estão-se a divertir. Acho que vocês estão-se a divertir. Continuem também a deixar as vossas sugestões aí embaixo. Eu respondo a todos vocês. Bom, agora queria que o sinal abrisse, não é? Esta porra é a primeira que abre. Bora, 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 bora. Araças, meu. Esta cidade afinal ainda é grande, afinal ainda é grandota. Ainda é grandota. Bom, temos ali mais outro ponto à frente, é isso? É. Deve ser uma agência de recrutamento, não é? Já que já passámos por um stand. Deve ser uma agência de recrutamento. Bom, eu espero bem. É que isso não esteja metido lá no buraco, não é? Ah, não está ali na rotunda. Está ali na rotunda. E se calhar eu vou ter que dar a... Vou ter que dar a volta à rotunda para aquilo ficar. Pois é. É. Vou ter que dar a volta ali. Já estou a ver. Não importa. Calcular uma nova roda. E agora? Oi. Oi. Estou aí agora, meu. Ah, está ali para trás, meu. Olha onde é que eles foram pôr este prédio, malta. Olha aí. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Ah, meu. Sério? A rotunda inversão de março. Ah pá, eu estou a fazer, meu. Estou a tentar. Bom, e agora? Vou ter que passar os arbustos, não é? Eu realmente não sei qual é que foi a ideia destes gajos porem aqui assim, isto assim, tudo mal amanhado. Mas pronto. Bom, deixa-me lá ver o trânsito. Agora não saio daqui tão depressa, não é? Agora não saio daqui tão depressa. Bora, 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 bora. Bora que aquele gajos vai parar. Na rotunda, saia na terceira saída. Bora, 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 bora. Isso. Bom, vamos então agora apanhar outra autostrada. Vamos então em direção ao próximo ponto. Próxima cidade, não é? Eu não sei se vai dar para ficar tudo num só episódio. Se calhar vou ter que ficar em dois, malta. Porque são muitas paragens. Vamos encontrar uma nova rota. Ah, também não era por aqui? Não era por aqui? Bora, 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 bora. Já está. Já estamos no caminho certo. Tinhas de enganar, não é? Tinhas de enganar. Ela estava a dizer, à direita, à direita, e eu virei à direita ali. Mas não era ali, era mais à frente. Era mais à frente. Ai, tu estás tão tramado. Quando fores desligar as ajudas, meu, estás tão tramado. Foi só um toquezinho, foi só um toquezinho. Nada de mais, bora. Bom, deixamos já ligar os máximos. Mantenha-se à esquerda. Bom, agora à esquerda. Deixa lá ver quanto tempo falta. Já tenho 17 horas. Ah, 17 horas. Ele tem que descansar daqui por 7 horas. E eu ainda tenho 11 horas de viagem. É, vai ser complicado. Vai ser complicado. Porquê? Porque tu andas a inventar, não é? Se fizesse a viagem direta, dava tempo e chegava. Mas não. Queres andar a passear? Mas é o que dá. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. 3.600 paus de multa, meu. Esta doeu. Esta doeu. Acho que foi o máximo que eu já apanhei de multas foi 3.600 euros. Esta hora estão vocês a rir-se, não é? Eu sei que esta hora vocês estão-se a rir. Porque eu apanhei mais uma multa, mas pronto. Zeren Janine encontrado. Ok. Também aqui não tem assim, se calhar, muito que ver, não é? Não tem muito que ver, mas pronto. Bora, bora, bora. Está a ver-te. Bom, vou mudar aqui para a 4, então. Ui, só que isto tem semáforos como ao caraças. Bora, 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 bora. O gajo da relote fica ali e à espera que ele tem tempo. Eu é que não. Ah, meu. A sério? A sério, tu podias ter avançado no amarelo que eu passava igual. Bora, 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 bora. Ah, mas este gajo tinha ali um stop e não parou no stop. Me fez este gajo parar e este gajo vai à minha frente. Ah. Araças, meu. Ficam normais, meu. Olha, bora, fia, fazemos sinal de luzes. Porque eu quero levar os máximos ligados. Bom, deixem-me lá ver. Através do mapa. É, quando estiver aqui mais ou menos outra vez a chegar ao próximo ponto, eu volto com vocês. Que é para não ficar estressa e eu consigo meter tudo num só episódio. Bora. Bom, estamos até a chegar agora à próxima cidade, que é Pancevo ou Pancevo ou como é que esta coisa se diz. Nome doé das quesito. Pancevo. Araças, meu. Tu és... És um cromo. Olha para isto. Olha a aceleração que tu vais, meu. Para andar a 50, vais a 100. Bom, deixem-me lá ver o mapa. À direita. Ah, eu não preciso de ir ali, meu. Eu não preciso de ir ali. Aqui já está tudo visto, não é? Já vim descobrir a cidade. Agora vamos para... Vamos para aqui, não é? Para Belgrado. Vamos passar ali para descobrir aqueles dois pontos e depois vamos então até a Belgrado. É, vamos até a Belgrado depois. Aliás, eu acho que aqui já é Belgrado. Bom, bora. Continua à esquerda. Já estou aqui. Pois continua em frente. Num estalar de dedos. Já me pus aqui, não é? Continua em frente. Ai, ai, tem que sair assim, malta. Senão eu não vou conseguir fazer tudo. É impossível. Era impossível. E mesmo assim não vai dar. Mesmo assim não vai dar. Porque o gajo tem mais 5 horas. Para poder conduzir sem descansar. E... E ainda faltam 7 horas de viagem. Mas pronto. Vamos ver, vamos ver. Bora, vamos sair à direita. Belgrado encontrada. Ok. Agora, vamos ver se ele vai descobrir aqui os pontos. Eu acho que não vai. Eu acho que vou ter que entrar lá para dentro. Para descobrir as cenas. É, vou ter que... Olha, o concessionário da mano já está. E deixa eu ver de que lado é que é. Ora, mesmo isto correiro, meu. Agora, venha aqui para este lado. Não é? Ai, ai, ai. Ai, ai. Bom, agência de recrutamento. Também está feito. Bora, vamos dar aqui a volta já. À patrão. Temos aqui o hotel aqui para vir dormir. Mas eu vou tentar então fazer a coisa sem dormir. Oh, meu, sério? Sais ou não sais? Araças, pá. Ui, 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 ui. Ah, meu, tinhas que bater. Não há hipótese, meu. Tinhas que bater. Tinhas que bater, não é? Estavas mortinho, meu. Mortinho para bater. Estavas mortinho. Bom, deixa lá ver o que é que tem aqui mais para ver. É, vamos passar ali mais naquele centro e tal. E depois, quando estivermos mais ou menos a sair aqui, volto com vocês. Bora. Agora vou ter que esperar que o sinal abra, não é? Ai, ai, aquele acidente, mal. Deste acidente foi escusado. Mas pronto. Mas é, já fazia parte, não é? Já fazia parte. Bom. Deixa lá ver a traseira e tal. Já passou, bora. Ai, 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 ai. Ai, olha-me esta normal. Araças, pá. Bom, vamos ver se agora eu não me engano aqui nestes cruzamentos, não é? Bora, vamos à direita. Saia na saída à direita. Assim, já ficamos aqui com a parte da Sérvia toda já... Toda já mais ou menos explorada. Depois, no próximo episódio, já vamos para outro país. Porque aqui também eu não consigo ter viagens curtas. Será que é complicado arranjar viagens curtas? É tudo viagens muito grandes. Eu arranjava, mas era para outros lados. Eu queria andar aqui um bocado neste lado, não é? Eu queria andar um bocado neste lado. Bora, 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 bora. Vamos dar gás. Siga em frente. Eu sigo-me. Olhei, olhei, olhei. Hã? Hiper mega velocidade. Ai, se a bofia te apanha. Ai, o semáforo. Olha no multu. Será que se a gente passar muito depressa, o gajo nem consegue ver a matrícula? Opa, és um artista, meu. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Meu Deus. Bom, mas esta Mercedes puxa. Esta Mercedes puxa. Ainda bem que eu tirei o aviso da gaja, está-me sempre a chatear a cabeça, meu. Só está este pipipi, mais nada. Não estava a tramar, já me estava a doer os ouvidos. Bom, deixa lá ver o descanso. Quatro horas e meia. Hã? Já ganhei uma hora. Já ganhei uma hora. Bom, malta. Eu acabei por tirar dos dois, duas cidades para não irmos lá, por causa do tempo. Entretanto, vejam lá. Vou quase a 140 km hora, onde é para andar a 90. Eu vou-me lixar com esta brincadeira, mas pronto. Eu vou-me lixar com esta brincadeira. Mas, assim, eu já não vou ter que parar para descansar, não é? É preferível. E o teu vídeo também já não fica tão grande, não é? Já não fica tão grande. Bom, como vocês estão a ver, estou a ganhar muito tempo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Bom, para onde é que eu ia ir? Para onde é que eu ia ir? Deixa ver. Ó, vou para aqui que está vazio, meu. Estes garros, ou vão todos para um lado, ou vão todos para o outro, meu. Não sabem dividir, meu. Cromos de caraças, pá. Pão, andas para trás. Ô, também. Paga, patrão. 23 paus de portagem. Ora, abre lá isso, pá. Bom, faltam apenas 168 km para chegar ao destino. Houve duas cidades, então, que eu não vou parar. Ok. É preferível. É preferível. Não passou o episódio. Fica muito grande. E também está de noite. Vocês também não vão ver assim grande coisa, não é? Eu depois em off vou lá ver os pontos. Não interessa. É preferível. Bora. Bora, bora, bora. Bora, vamos dar mais um bocado de gás. Bom, malta, estou de volta. Entretanto, eu acabei por ter que fazer um desvio. Aproveitei que estava, tinha tempo ainda. Vim pôr combustível. Vim descansar, ok? Já vamos fazer, então, o resto da viagem agora de dia. Nós estamos em Leskovac. É a última cidade antes do nosso destino. Ok. Assim também já chegamos de dia. Bora. Assim também já chegamos de dia. E assim vocês também já veem um pouco melhor aqui a paisagem. Acho que vai dar para ficar tudo num só episódio. Eu vou cortar bastante, não é? Mas pronto. Faltam-nos apenas uma hora e meia para chegar ao destino. Bora. Oi, caraças. Tu vais sempre tão acelerado, meu. Bora, bora, bora. Isso. Não sei se vamos tirar alguma coisa para ver ou não daqui para a frente. Mas pronto. Vamos ver. Vamos ver. Entretanto, só para vocês saberem. Eu estou com 55 minutos de vídeo gravado, ok? Só para vocês terem noção depois de quanto é que vai ficar o vídeo, ok? Só para vocês terem noção. Bom, vamos então com esta câmera agora, aqui um bocado. Vamos ver então se temos aqui alguma coisa para ver aqui, não é? Nesta autoestrada. Normalmente acho que não. Bom, entretanto, já sabem agora. Vou sempre a dar gás, mas vou sempre a dar gás. Eu não precisava, não é? Porque temos uma hora de caminho e faltam-nos ainda duas horas e tal para entregar a carga. Estamos bem. Estamos bem. Bora. Ai, 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 ai. Estas curvas, meu. Estas curvas. Ai, ai, ai. Tu vais vir ao caminhão. Vais, vais. Com esta velocidade vais vir ao caminhão. Ah lá, vá lá. Ah lá. Aqui é a montanha, não é? Aqui é a montanha. Não se vê assim nada. Bom. Vou agora se calhar um pouco com esta câmera, que é para ir a ultrapassar e para ter melhor noção da velocidade e isso. Ai, ai. Tu vais bater, meu. Tu vais bater. Tu vais bater. Tu vais bater. Olha, vamos ter aqui um túnel. Bom, deixa lá ver se o outro caminhão já ficou para trás. Já. Bora. Vamos voltar para esta faixa, não é? Ah pá, eu sei que vou em excesso de velocidade, mas é mesmo de propósito, meu. É mesmo de propósito. Entretanto, um dos meus empregados também fez mais 600 e tal euros. Não foi assim nada por ir além, não é? Não foi nada por ir além. Tenho que ver. Já não sei qual deles é que foi, mas tenho que ver. Se foi uma das minhas malucas, pá, vou ter que as pôr finas porque eu não lhes pago para andarem a fazer 600 euros. Bom, já vamos sair então para a próxima cidade, ao nosso destino, não é? A Verrange. Acho que é assim que se diz. Bora, 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 bora. Prepara-se para virar à esquerda. Isso. Araças. Bom, vamos virar então à esquerda. A esquerda. Bom, daqui a lado não vem ninguém, daqui a lado também não. Bora. Continua à direita e depois virá à direita. Ó pá, tem calma, eu já estou a chegar, meu. Estes gajos, meu. Estão-se trençados do caraças, meu. Estou com problemas que eu vou chegar atado com a carga, meu. Tem calma. Como é que quando eu chego mais cedo com as cargas também nunca... Nunca dão nenhum prémio, meu. Deviam dar um prémio, não era? Se eu chegasse muito mais cedo com a carga, deviam dar um prémio, mas também não dão. Bom, Verrange encontrada. Também não tem assim muito o que ver aqui, não é? Não tem assim muito o que ver, mas pronto. Prepara-se para virar à direita. Vire à direita. Ah, vimos para aqui para a DHL. Bom, eu não entrei foto nem nada. Deixa lá ver se dá para tirar aqui uma foto. Bora. Não foi a melhor das fotos, mas pronto. É o que se arranja. Bora. Acabou-se, não. Ainda tenho que estacionar o camião. Bom, também vou estacionar ali. Encostadinho. Epá, estou encostado, meu. Os gajos que querem esta pocaria estão encostados ao muro por aqui, meu. Devem estar à espera que eu vá deitar o... O pavilhão abaixo, não? Deve ser. Deve ser. Bom, está feito. Olha, mesmo assim, rendeu aqui muito dinheiro. Rendeu muita experiência. Olhem aí. Estamos quase no nível 28. Deixa-me lá então ver aqui os meus condutores no instante e vamos-vos pôr a andar. Bom, a Emily. A Emily anda com o iato de Lisboa para Monte Pellier. Pois, já deu as baterias de camião. Ainda cuidam com a mesma carga, meu. Não sei. É forte de trabalhar. Esses gajos andam sempre com as mesmas cargas. Não consigo perceber. Olha, a Eva com a retroescavadora deu 7 mil e tal euros de lucro. Ok, não está mal. Não está mal. Ela agora está a ir de Lisboa para Plymouth com mais um helicóptero. Pá, muitos helicópteros estas gajas transportam-no. Vai dar mais 11 mil ou 12 mil euros. Ok. A Betty. Pois, a Betty deu-me aqui prejuízo. De Lisboa para Valência. E agora vai de Valência para Lisboa com o iato. Bom, o iato também há de dar para ir alguns 10 mil euros. E este aqui foi o que nós contratámos no último episódio. Deu 690 euros de lucro com tubos largos. Ok, pronto. Este também há de lá chegar. Há de lá chegar. Bom, malta. Este foi mais um episódio do Eurotrack Simulator 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí embaixo. Subscrevam se não são subscritos. Fiquem bem, malta. Um grande abraço para todos vocês. E até ao próximo vídeo. Fui! Fui!